Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, talvez eu faça uma playlist com esse tipo de conteúdo, que é mais uma coisa de dicas. E eu vou começar com uma que eu já tinha pensado em fazer há muito tempo, que é sobre podcasts. Ainda é comum, em algumas situações, conversando, inclusive, acho que na maioria com outros cicloviajantes, e eu comento que soube de tal coisa através de tal podcast e a pessoa não sabe nem do que eu estou falando. Então, em suma podcast, é como se fosse um rádio, você vai ouvir um conteúdo direcionado, você escolhe o assunto. Então, da mesma forma que você vai no Netflix, no YouTube, pesquisa o assunto sobre o qual você quer saber mais, você vai fazer isso num local que vai te devolver um conteúdo em formato de áudio. E isso permite, então, que você consiga fazer outras coisas, você não tem que parar para ficar olhando uma tela enquanto você absorve o conteúdo. Em primeiro lugar, caso você seja uma dessas pessoas que eu quero atingir e que não sabe direito do que eu estou falando, parte prática. Você vai precisar de um aplicativo. Da mesma forma que você, quando quer ouvir uma música, você não baixa um aplicativo da música, você baixa um aplicativo que vai ter acesso a vários artistas com várias músicas, e nesse aplicativo você procura o que você quer, da mesma forma você tem que procurar um programa que faça isso. no caso do podcast, o adocador ganhou o nome de agregador, ele é um agregador de podcasts. Eu uso o CastBox, então está aqui, não estou ganhando nada para fazer esse jabá aqui, é só porque eu realmente uso o CastBox, eu já me acostumei com o perfil dele, eu acho que é bem intuitivo. É, tem aqui para Android, acho que para iPhone também, para Android, só procurar na lojinha do Google Play, CastBox, instala ele, beleza. Eu vou começar com o primeiro podcast que eu comecei a ouvir, então durante esse ano e meio aí, mais ou menos, antes da viagem, eu ouvi todos esses podcasts aqui dos Pedarilhos. Podcast do André e da Ana, que já fizeram viagens e tem contato com muita gente que agregou muita informação aqui nesse podcast. Esse 18 aqui, dicas para acampamento, como eu nunca tinha acampado na vida, eu ouvi duas vezes, ele me ajudou bastante, assim como vários outros. Tanto para ter noções técnicas de coisas, quanto para ouvir as histórias mesmo do pessoal que já está na estrada há mais tempo, ou em lugares que eu não penso em visitar. Então é muito interessante. Esse aqui, como você está vendo, é o site. No site eu posso entrar, em qualquer um dos exemplos que eu vou dar, eu posso entrar no episódio, posso baixar para passar cru mesmo, MP3 para o celular, posso deixar rodando aqui, como se fosse um vídeo do YouTube. Isso aí, Pedarilhos, me ajudaram muito. Mesmo que você talvez nunca tenha ouvido falar de podcast, você já ouviu falar do Extremos, se você já está voltado para esse tipo de assunto, de esportes outdoor, coisas assim. O Elias Luiz, que é o editor-chefe, ele é fotógrafo profissional, aventureiro, fez aqui esse portal em 2007. Então tem muito conteúdo aqui. Aqui é legal que já fica o tamanho do arquivo na lateral. E no CastBox tem a opção de você baixar para ouvir offline. Então eu uso muito isso na viagem. Então quando eu tenho Wi-Fi eu baixo os episódios, muitos aqui do Extremos, no celular. Para quando eu estiver em uma situação que eu queira ouvir alguma coisa e não tenha conexão, eu posso ouvir tranquilo no celular. Porque vai estar tudo baixado no cartão de memória. Na sequência, mas já apareceu aqui, a próxima é do Mochileiro Sem Pauta, do Kainan Ito e do Richard Baladeiro Oliveira. O Kainan Ito está morando já, acho que nesse momento, há dois anos e meio na África. Trouxe para mim uma visão muito diferente da que eu tinha, com o preconceito que eu acabei... Acho que como quase todo mundo no Brasil, formando através do que a mídia dá para a gente, sobre o que é a África. Muito, eu fiquei com vontade de ir para a África por causa dos relatos do Kainan. Ele tem Instagram, é legal seguir lá. E o Richard é o Baladeiro, né, que tem um vídeo de mochila, um canal bem conhecido no YouTube. A pegada dele é mais América Latina, embora ele já tenha saído também. Tem playlists lá, é meio que novelinha também. Igual ao LifeLapse lá do Israel, eu assisti com a Jane durante a preparação como uma novelinha isso aqui todo dia. E é bem legal aqui, eles têm convidados, Mochileiro Sem Pauta, é muito legal. Tem muitas informações aqui, a Work Exchange, Couchsurfing, experiência do pessoal que eles chamaram aqui para contribuir em cada episódio. Muito legal. É um dos que eu estou mais ouvindo ultimamente. Acho que tem só uns dois que ficaram para trás que eu não pude ouvir. Na sequência, o mais novo, eu soube há pouco tempo, acho que por causa do Vida de Mochila, em algum episódio, o casal que toca aqui o Viajar Pra Que foi convidado. E aí que eu fui pesquisar a história de Viajar Pra Que. Eu gostei bastante do formato deles aqui, bem simples, sem muita firula. E ainda assim, divertido e leve. Aí, esses aqui são os que eu recomendei que tem a ver com esportes outdoor de qualquer maneira, né. Olhando o material para poder gravar esse vídeo que você está assistindo, eu caí neste artigo, cujo link eu vou deixar aqui embaixo, para você ver com calma, que fala de podcasts também, que tem a ver com viagem e que eu não conhecia. Então, eu vou só citá-los aqui, porque eu não os conheço. Olha, eu vou até aproveitar esse Ondem, que é o crônimo de... O nome disso é mundo? É um dos mais antigos, pelo jeito, pelo que eu li no artigo, e ainda assim, eu nunca tinha caído nele. Aqui são outros exemplos de agregadores de podcast. O CastBox está no meio, mas tem vários outros. Tem o Papo Viagem, também por esse... Desde 2015, eu também nunca tinha ouvido falar. Vou dar uma olhada daqui pra frente. Vou só citar daqui pra frente. Despachados. Também vou ver melhor como é que é isso aqui, como é o formato do relato deles de viagem. Ligado em viagem. Vem estar pelo ícone, no SoundCloud, que é onde está o Extremos também. Mais um aqui pra eu poder... Pra eu poder ver como que é. Pra eu poder acompanhar. Legal que dá pra baixar por aqui também, tá? E agora, pra finalizar, eu vou indicar alguns que eu, o Gabriel, gosto. São os que eu mais ouço, mas não estão diretamente ligados a esportes, né? A cicloturismo, a viagem. Eu gosto muito de assuntos que envolvam ciência. Esse aqui é o B9. O B9 é como se fosse um YouTube de podcasts. Então, tem B9, tem outras plataformas, assim como tem Vimeo, que é um concorrente do YouTube. Tem outros que eu vou mostrar aqui pra frente. Então, quando eu entro em B9, em podcasts, eu vejo todos os podcasts que estão hospedados nessa plataforma. E eu só descobri o B9 porque eu caí nele por causa do Naruhodo. É um dos que eu mais escuto. Esse é um podcast que eu acho que tem um formato muito diferente. Ele tem o Ken Fujiwok e o Taíde Souza. São dois caras que trazem assuntos que, às vezes, aparentemente, são muito simples de ser abordados. Mas volta aí e faz uma pesquisa científica a fundo e traz coisas que, às vezes, a gente nem imaginaria que ia saber. Por causa desse arcabouço todo que ele busca e que ele traz no episódio. Esse escafandro eu acabei de descobrir porque eu entrei no B9 e já é uma coisa, ó. Investigação jornalística. De certa forma, me atrai. Depois eu vou dar uma olhada, então. Eu vou lá no meu celular, no CastBox, vou procurar esse nome, escafandro, lá no Busca. Se eu gostar, eu me inscrevo. Deixei aberta já a página do Naruhodo, porque eu recomendo muito isso daqui. Isso aqui eu acho que não tem como não gostar, cara. Olha só os tipos de assuntos que eles abordam e tudo com profundidade. Tem alguns temas que, às vezes, eles abordam de forma mais rápida, mas que depois eles voltam com o episódio que se aprofunda. Muitas coisas que eles abordam aqui são dúvidas que todos nós temos. Coisas bobas, coisas desde a infância, coisas que a gente nunca tinha pensado a respeito, coisas que são mitos, coisas que são pseudociências, né, coisas que tentam se passar por ciência. Tudo ele desmistifica com o embasamento científico. Então é um dos que eu mais recomendo aqui, o Naruhodo. Tem o B9 e tem o Deviante. No Deviante eu caí por conta do SciCast, que é o que eu vou indicá-lo. Aqui na lateral tem os podcasts que estão nessa plataforma aqui. E aqui o que eu vou recomendar é o SciCast. Então é um podcast de ciência também, com assuntos diversos. E o pessoal faz uma mesa redonda ali, com pessoas que têm conhecimentos especializados em diversas áreas, que se integram e fazem com que o assunto fique muito bem abordado, muito bem documentado e também com uma coisa bem divertida, assim, bem leve. Muito interessante. Tem, apesar disso aqui, como são muito diversos os assuntos, acho que dificilmente você não vai encontrar nada que te agrade. Por último, na mesma linha, o Dragões de Garagem, eles têm um site próprio. Também foi um dos primeiros que eu assinei. Assinar que eu digo é uma coisa gratuita, tá? É seguir. É fazer como me inscrever num canal do YouTube. Eu comecei a seguir mesmo de perto e que também nunca me decepcionou. Assuntos voltados, como o nome diz, a ciência e com um bom embasamento. Então é isso daí. Minha dica. Ouça podcasts. Tem podcasts também que não agregam tanto conhecimento, é mais de diversão e coisas assim. Tem de tudo que você pensar, na verdade, de culinária, tem, sei lá, de fisioterapia, de odontologia, de direito, tem vários de direito. Então, seja qual for o assunto que você costuma ouvir mais, seja política, comédia, o que for, você vai encontrar algum canal no agregador de podcasts que vai atender a tua necessidade. E o melhor, você pode ouvir enquanto faz outras coisas. Então, ficou aí minha dica. Veja os nossos outros vídeos. Se você gostou, você sabe como funciona. E se inscreva aqui também no Quando Faz Sentido Vida Nômade.